Música 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 Somos os caricas e estamos aqui Para pensar bons momentos, a pensar em ti Temos muitas surpresas e vições para ensinar Trazemos brincadeiras e canções para cantar Gostamos de piadas que nos fazem rir E inventamos jogos para nos divertir A nossa amizade não pode esperar Para juntos podermos aprender a brincar Olá amigos, já estamos aqui Chegou a hora, vem, vem, e mesmo agora, vem, vem Somos caricas, vamos brincar Olá amigos, já estamos aqui Chegou a hora, vem, vem, e mesmo agora, vem, vem Somos caricas, vamos cantar Solta, 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 solta Roda, 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 roda Pápio Palmas Levante os braços Nós somos os caricas e estamos aqui Para pensar bons momentos, a pensar em ti Temos muitas surpresas e vições para ensinar Temos brincadeiras e canções para cantar Temos brincadeiras e canções para cantar Buscamos de piadas que nos fazem rir E inventamos jogos para nos divertir A nossa amizade não pode esperar Para juntos podermos aprender a brincar Olá amigos, já estamos aqui Chegou a hora, vem, vem, e mesmo agora, vem, vem Somos caricas, vamos brincar Olá amigos, já estamos aqui Chegou a hora, vem, vem, e mesmo agora, vem, vem Somos caricas, vamos cantar Olá amigos, já estamos aqui Chegou a hora, vem, e mesmo agora, vem, vem Somos caricas, vamos brincar Olá amigos, já estamos aqui Chegou a hora, vem, e mesmo agora, vem, vem Somos caricas, vamos cantar Que vem, vem, vem Ascendidos! Ascendidos! Podem os puxados! Eres pra cima! Éres pra cima! Chuchuá, 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 uaua, uaua Chuchuá, 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 uaua, uaua Companhia, braços estendidos, ponhos fechados, dedos para cima, ombros encolhidos. Companhia, braços estendidos, ponhos fechados, dedos para cima, ombros encolhidos, cabeça para trás. Companhia, braços estendidos, ponhos fechados, dedos para cima, ombros encolhidos, cabeça para trás, clavo do papo. Companhia, braços estendidos, ponhos fechados, dedos para cima, ombros encolhidos, cabeça para trás. Rabo de pato, peste pinguim, peste pinguim. Companhia, braços estendidos, ponhos fechados, dedos para cima, ombros encolhidos, cabeça para trás. Rabo de pato, peste pinguim, língua de fora. Taça, xalanga, colher, colherão, prato fundo, prato raso. Gapinho, açucareiro, pateleira, pateleira, panela de pressão. Taça, xalanga, colher, colherão, prato fundo, prato raso. Gapinho, faca do pão, açucareiro, pateleira, panela de pressão. Sou uma taça, uma xalanga, uma colher, um prato fundo, prato raso. Sou um gapinho, faca do pão. Sou um xalanga, açucareiro, uma pateleira, panela de pressão. Taça, xalanga, colher, colherão, prato fundo, prato raso. Gapinho, faca do pão. Saleiro, açucareiro, pateleira, panela de pressão. Taça, xalanga, colher, colherão, prato fundo, prato raso. Gapinho, faca do pão. Saleiro, açucareiro, pateleira, panela de pressão. Sou uma taça, uma xalanga, uma colher, um colherão. Um prato fundo, um prato raso. Sou um gapinho, faca do pão. Sou um xalanga, açucareiro, uma pateleira, panela de pressão. Sou uma taça, uma xalanga, uma colher, um prato fundo, prato raso. Sou um gapinho, faca do pão. Sou um xalanga, açucareiro, uma pateleira, panela de pressão. Vou pedir uma grande salva de palmas para o nosso grupo de educadoras, que tanto trabalhou durante o ano. Este não foi um ano fácil para nós. Tivemos a mudança de instalações, que nos trouxe uma casa nova, mas também muitos problemas com o que tentamos lidar. Vamos tentando resolvê-los. Para os pais também não foi um ano fácil, com algumas perturbações durante o ano. Mas penso que todos juntos conseguimos ultrapassá-las e chegámos ao fim com a certeza que tivemos sucesso. Tivemos sucesso porque temos um grupo de pessoas unidas a trabalhar connosco. Tivemos sucesso porque da parte dos pais sempre tivemos o apoio e a compreensão para nos ajudarem a nós, enquanto direcção, a conseguir atingir os nossos objetivos. Queria informar também os outros que estão abertas as inscrições para o infantário e a casa da avó. Nós tentamos apoiar ao máximo as pessoas com mais carências. Não somos um infantário só para pessoas carenciadas, mas a prioridade é chegar àqueles que, de outra forma, não podiam ter os filhos numa instituição. Tentamos ser igual para todos e dar o máximo aos vossos filhos. Contamos com todos vós e estamos aqui para todos. Muito obrigado. Obrigado. Tentamos ser igual para todos. Tentamos ser igual para todos.